Bom dia, boa tarde e boa noite para você que é inscrito no meu canal. Se você ainda não for, se inscreva e ative o sininho de notificações para receber os vídeos assim que eu postar, falou? Hoje eu vou falar sobre um assunto, um assunto assim que eu estava pensando. Quem veio primeiro? Deus. Na minha opinião, né? Quem criou o mundo, criou tudo, foi Deus. Mas quem criou Deus? Se você saber quem criou Deus, deixe nos comentários. E eu vou deixar aqui uma palavra amiga, uma palavra de fé. O Deus que você segue, o Deus que você crê, creia em Deus. Mas você saiba que Deus, quem é Deus para você. Porque para mim Deus é a criação. Deus criou o universo, sim. Mas quem criou Deus? Eu vou deixar ligado para você, você responda. Eu quero que você responda. Você que é meu inscrito, responda essa frase. Deixe nos comentários. Quem é Deus para você? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Na minha opinião, Deus veio primeiro. Mas Deus nasceu de onde? Nasceu de quem? Então, um abraço, um beijo. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho, assim você vai me ajudar bastante. E você sempre virá receber as notificações dos vídeos, dos comentários, dos pensamentos que eu mando para você. Falou? Um grande beijo, um abraço para todo mundo. E vamos na fé que o Senhor nos sustenta. Falou? Um grande beijo, um abraço. Tchau.